Olá, galera! Aqui é a Rei, o Viva Z mais um! Game divertido pra vocês, meu povo! Estamos aqui na casa da veia, minha gente! A professora malvada, Scary Teacher Misty! Porque hoje é um dos tipos de vídeo que vocês mais gostam aqui sobre passagens secretas, bugs e esconderijos na casa da veia. E quem me dá essas dicas? Vocês, galera! Então, continua aí mandando e-mail pra dicasrenatinha.com ou manda e-mail aqui nos comentários. Legal dos e-mails, gente, é que vocês conseguem me mandar fotos ensinando os bugs. Gente, eu sei, galera! Eu posso demorar um pouco pra fazer o bug que você manda, porque são muitos bugs e eu tento seguir uma ordem, mas eu acabo fazendo, belezinha? Então, galera, já vai deixando o likezinho aí, deixa o like agora no início pra vocês não esquecerem e entra a dica da inscrita aí na tela. Galera, a inscrita é a Laila Santos. Rê! Isso é uma dica da professora malvada, ok? Então, sabe aquela sala de jogos do andar de baixo? Ela é um esconderijo igual o depósito. Tenta atrair ela pra essa sala? Ela nunca foi lá e nunca... Nunca foi lá. Nunca foi e nunca lá. Eu acho que ela quis dizer que nunca foi lá, né? Ela nunca foi e nunca lá. Isso funciona em todas as fases. Aí ela coloca a palavra secreta do dia, que foi parte do game. Laila! Muito obrigada, Laila Santos. Muito obrigada pela dica. Vamos testar essa dica de bug. Galera, eu não sei se vocês sabem. Ela falou que vai em várias fases. A gente já testou que ela praticamente não entra no depósito. Ela para na porta, fica olhando a gente e não entra. É como se fosse um esconderijo secreto. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou testar esse esconderijo da Laila, beleza? Depois, eu vou mostrar pra vocês o esconderijo do depósito, pra quem não viu. E depois a gente vai ver se realmente funciona em várias fases. Entrei nessa fase daqui, galera, porque é bem facinha. E eu vou deixar de palavra secreta, esconderijo, beleza? As primeiras pessoas a comentarem esconderijo vão ganhar coração. Como eu falei aqui pra vocês, entrei nessa fase, porque ela é bem fácil. E ela falou que é no salão de jogos. Então, vamos fazer esse teste. Vou deixar, ó, vou aproveitar que a véia dormiu. Vou deixar aqui aberta o salão de jogos, que ela falou que a véia nunca vai lá. E vou atrair a véia pra lá, gente. Vamos ver se... Ah, meu Deus, ela tá vindo. Ah, não, ela tá lendo um livro. Ô, véia, para de ler livro. Vem, véia. Eu vou ficar aqui, gente, pra não correr o risco dela me pegar. E aí eu já corro pra lá, ó, direto. Vamos ver se ela vai entrar no salão de jogos. Ou se realmente o salão de jogos vai ser um super esconderijo. Que quando a gente precise fugir e sair correndo, a gente entra lá e ela não pega, né? Vamos ver, ó. Ela tá vindo. Vamos. Ah, mamãe! Beleza. Ué? Aqui, galera! Na minha frente, não vê? Olha isso! Laila! Ela arrasou o esconderijo mesmo. Vamos ver se ela vai ver. Ah! Não entra, gente. Não entra, não entra. Olha, ela não entra. Oi? Olha, gente! Ai, meu Deus! Ela ficou na porta! Deu algum bug! Ela entrou e ficou na porta, mas realmente parece que é tipo um esconderijo que ela não entra mesmo, gente. Vamos tentar de novo em outra fase. Beleza? Vamos tentar em outra fase. Galera, eu acho que a gente abusou, ficou muito perto dela. Talvez por isso tenha dado algum bug ali. Eu vou tentar. Vamos ver aqui na fase do Pinatec. Vamos ver se vai dar certo. Mas até então parece que tá dando certo. E depois eu vou mostrar o depósito pra vocês. Beleza? Olha lá. Olha lá, olha lá, galera. Deixou o tia ali, que é o chazinho dela. Não vou equipar. Vamos ver pra onde ela vai? Pra gente também não dar mole, né? Ela tá indo aonde? Ela tá vindo pra cá? Ah, não. Ela foi pra cozinha. Beleza, galera. Vamos entrar. Já vou deixar a porta ali aberta. Beleza? Vamos vir pra cá. E a gente já fica aqui. Meu Deus, acho que ela tá vindo. Não, ela tá indo lá pra fora. Ô, véia. Tá perdida? Tá perdida? Vem pra cá, véia. Onde será que ela vai, gente? Vamos tentar de novo. Eu acho que a gente ficou muito perto dela daquela vez. Mas vocês viram que ela bugou. Ficou parada procurando a gente. E realmente parece que ela não entra ali. É igual do depósito. A maioria das vezes ela não entra, gente. Não entra no depósito. E eu vou mostrar pra vocês também. Beleza? Vamos testar essa super dica aqui da Layla. Tamo testando já, né? Obrigada, Layla. Vem, véia. Tá tomando solzinho? Vem, véia. Ai, meu Deusinho. Tô com medinho. Vem. Ô, ô, véia. Vem. Vamos ficar aqui já na boca da porta, galera. Que aí quando ela vier a gente já entra, ó. Vou ficar assim, ó. Ela vai vir pra cá. Tá se encaminhando. Venha, véia. Venha. Ai, meu Deusinho. Tô com medinho. Socorro, mamãezinha. Cadê ela? Ali, ali. Ela vindo. Vem. Vem. Não me viu? Ah! Vamos ver. Não entrou, galera. Olha lá. Não entrou. Não entra. Ela não entra aqui. Oh. Não entra, galera. Galera, ela não entra. Imagina se a gente põe uma ratoeira ali também, né? Naquela... Vamos ver se agora ela vem. Acho que três vezes ela entra, ó. Gente, não, ó. Ô. Oi, véia. Oi. Oi. Esconderijo. Toma, trouxa. Ah! Gente, eu acho que não pode abusar. Não pode ficar muito perto. Mas vocês viram que ela não entra realmente e serve de um esconderijo. Mas também não pode abusar e ficar ali na cara dela, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar agora pra vocês o esconderijo do depósito. Bora lá. Bom, galera. A gente já tinha feito esse teste aqui do depósito. Vou mostrar aqui pra quem não viu. Continua aí até o final porque, de repente, a gente descobre outro bug. Eu sempre falo isso. Eu vou escolher essa daqui porque ela fica bem na parte de fora, né? Por causa de ser da cadeira. E aí, vamos tentar atrair ela pro depósito pra ver se vai funcionar. É o mesmo bug. É um bug muito parecido com o da Layla, né? Não é um bug, né, gente? Na verdade, isso não é um bug. É um esconderijo. Porque os outros lugares, ela segue. Eu vou, inclusive, mostrar isso aqui pra vocês, gente. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar entrando em outra sala primeiro. Pra vocês verem. Bom, aproveitar que ela tá aqui. Vamos primeiro pro depósito. Vamos lá. Ela tá fazendo os exercícios dela. Exercício agachamento, véi. É isso aí. Vamos ficar uma véia sarada. Cadê ela? Cadê ela? Vem, véia, vem. Oi, véia. Oi. Ai, mamãe. Será que eu vou conseguir? Meu Deus, a véia tá vindo muito rápido. Ai, ó. Tá vindo, tá vindo. Vamos ver se ela vai vir até o depósito. E aí, galera. Meu Deus do céu. Que medo. E aí. Depois eu vou mostrar pra vocês que nas outras salas ela entra assim. Vocês sabem, né? Que nas outras salas ela entra. São essas duas lugares que parecem tipo um esconderijo. Ó. Parei. Parou. Não entra. Ai, meu Deus. Ela vai me ver. Só não pode ficar muito perto, galera. Não pode ficar muito perto. Senão ela vê e entra. Não pode ficar muito perto. Tem que parar e ir pro meio do depósito. Se ficar muito perto tirando onda com a cara dela, ela entra. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês de novo. Deixa ela sair pra lá. Beleza. Vou tentar atrair ela pra cá novamente, ó. Olha lá, ó. Se não ficar muito perto, ela não vem. Ela fica procurando. Não pode ficar aqui na cara dela, que nem eu fiz, né? Tirando onda com a cara dela. Vem. Olha lá, ó. Não entra, galera. Não entra. É como se fosse um esconderijo. O que não pode é fazer isso aqui, né? Ficar muito perto. Ó. De novo. Olha lá. Viu, galera? Funciona igual o da Layla. A gente não pode ficar muito perto que ela não vê. Ó. Ah, agora ela conseguiu me pegar. Gente. Ah, ah, Tática. Não ficar muito perto que ela não vê. Vamos tentar o da Layla de novo. Pera aí. Bora lá, galera. Vamos provar essa teoria daí. Que ela não entra mesmo. Só não pode ficar muito perto tirando uma com a cara dela, né? Se não, também aí é abuso, né? Com a... Da véia. Gente, ó. Lembrando. É... No depósito e no salão de jogos. É só você entrar ali. Tá querendo fugir da véia? Entra ali. Que ela não vai te pegar. Só não pode dar aquele mole, né? Que eu dei ali. Vamos ver se eu consigo, gente. Fazer... Ela vir até aqui. Eu acho que ela vai parar antes. Mas vamos tentar. Vamos ver. Eu vou tentar atrair ela lá pro salão de jogos daqui, hein, gente. Vai ser, ó. Vamos ver se a Renatinha vai conseguir. Ó. Tá vindo ela aí, ó. Não me viu? Ai, meu Deus. Que presa. Ai, ela vai me pegar. Ai, mamunzinha. Ai, socorrinha. Ela tá muito perto. Ela tá muito perto. Ela tá muito perto. Ai, meu Deusinho. Vamos, 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 vamos. Eu vou tentar subir ali. A escada da casa dela. E entrar pela janela. E atrair ela pro salão de jogos. Vamos ver se eu vou conseguir, gente. Eu vou ter que ser muito rápida. Ó, 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 ó. Ai, meu Deus. Ela veio, ela veio. Ai, meu Deus. Ai, mamãe. Ai, mamãezinha. Ai, socorrinha. Eu vou tentar entrar por essa porta agora aqui, galera. Vamos ver. Vai, vai. Vai. Ah, não deu, gente. Meu Deus do céu. Não deu. Vamos tentar a última vez. Agora numa fase mais fácil, tá? Que ela já esteja dentro. Galera, eu vou nessa fase aqui da TV. Só pra mostrar, pra gente finalizar aqui. Eu mostrar pra vocês que não pode mesmo ficar ali pertinho na cara dela. Às vezes até dá, né? Vocês viram? Que algumas vezes a gente até consegue ficar pertinho da cara dela. Mas o ideal é ficar lá dentro do esconderijo, né? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou... A véia tá vendo a TV. Ai, meu Deus do céu. Já? Vem. Vem, véia. Ai, meu Deus. Ela tá dando a volta por fora. Agora vai, hein? Ela vai vir pra cá? Ela vai entrar e a gente já entra aqui. Já vou deixar aberto. E vamos ver. Ó, ela tá vindo. Vem. Vem. Ó. Entrei. Ela já fica me procurando, ó. Vem. Vem. Ah lá, ó, galera. É só não ficar na cara dela. Às vezes até dá pra ficar perto dela, mas... Não ficou na cara dela, ela não entra. Ó. Ah lá, ó. Não ficou na cara dela, ela não entra de jeito nenhum. Ai, entrou. Meu Deus, deu por que entrou. Gente, a maioria das vezes dá certo, assim como a do depósito. Vocês puderam ver aí. A maioria das vezes dá certo, funciona como um ótimo esconderijo. Só não pode também abusar, né? Então, muito obrigada pela dica, Laila. Realmente funciona. Muito obrigada a todos que mandam dicas aí. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E... Nos vemos no próximo game. Tchau. Obrigado.